Existem diversas maneiras de se implementar uma modulação com múltiplas subportadoras. As duas siglas mais famosas que tipicamente denotam sistemas usando essa técnica é DMT, que hoje em dia é considerada sinônimo de OFDM, mas isso não foi no passado e muitos autores mantêm distinção. Então é interessante a gente observar. A DMT vem de usar multitons discretos, e isso é tipicamente feito usando o FFT. E OFDM significa fazer uma multiplexação por divisão de frequência, mas tendo essas subportadoras ortogonais entre si. E basicamente os autores que ainda distinguem as duas costumam fazer baseado no fato de que OFDM é uma modulação em banda passante, ou seja, o espectro todo normalmente é centrado em uma frequência de portadora, como o exemplo que eu dei anteriormente de 2.4 GHz. E OFDM é bastante utilizado em comunicações sem fio. E se você quiser pode fazer uma analogia com o uso de QAM, modulação por amplitude em quadratura, porque o sinal OFDM também é um sinal de valores complexos. as amostras seriam complexas, e tem parte real imaginária. Então esse sinal, mesmo antes de ser transladado para a frequência da portadora, o que a gente chama de envelope complexo dele, é um sinal complexo. Já a DMT é uma modulação em banda base, ou seja, o espectro não é nem centrado, o melhor que seria dizer talvez que ele inicie em zero, no nível DC, e vá até uma frequência máxima. Ele é bastante usado para canais que não são sem fio, por exemplo, canais de pares de cobre, como é usado nessas telefonias, substituir a canais de telefonia, para assim implementar o tipo de tecnologia que a gente chama DSL, como A, DSL, V, DSL. E da mesma forma que nós dissemos que o envelope complexo do OFDM é complexo, o PAN pode ser real. E a ideia é que há uma similaridade, então, com a nossa amplitude de um PAN, uma modulação por amplitude do pulso. E aí dá para fazer a analogia do DMT com PAN, enquanto que o FDM é similar ao QAN.